MÚSICA MÚSICA Esse sujeito precisa mesmo do sono da beleza. Acorda! Ei! Estou tentando dormir um pouco aqui. Ei! Vamos bater naquele garçom? Não é má ideia, mas ele é novo. Deixe-o em paz. Vai descer? Provavelmente. Até mais. Você pode me levar para baixo agora? Oh, sim. Eu poderia levá-lo para baixo. Mas não posso mais derrubar os clientes. Para baixo no elevador. Quero ir para baixo no elevador. Tem razão. Ninguém me veria bater em você lá dentro. Mas ainda assim eu teria problemas. Apenas abra a porta do elevador. Mas aí vão nos ver brigando. E eu não quero brigar. Só quero usar o elevador. Maricas! Que tal um suborno? Olhe para mim. O que você pode oferecer a quem tem tudo? Por que você não pode mais bater nos clientes? Exatamente. Não faz sentido. Perdão. Não se incomode comigo. Estou só de passagem. Para onde? Para o elevador. Duvido. Não posso descer até a adega? É uma adega de vinhos. O vinho desce por ali. Está certo. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. É o botão do elevador. Ei! Estou tentando dormir um pouco aqui. Está certo. Boa noite.